Minuto Prozeio A2. Existem inúmeros tipos de alimentos, alimentos para o nosso corpo e alimentos para a nossa mente. Se nós podemos escolher esses dois alimentos, nós não vamos dar aquele alimento ruim para alimentar o nosso corpo. A mesma coisa para o nosso pensamento. Não vamos ter, então, pensamentos negativos. Fale sempre de saúde, de riqueza, de progresso, de vitória. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade a cada dia. Não alimente as suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde e provoca muita enfermidade. Diga sempre, a força de Deus habita dentro de mim. A palavra do homem é responsável pelo estado de saúde que ele tem. Então, com esse conhecimento, celebre muito a sua vida. Se cuide, se ame, ame ao outro e seja muito feliz.